TV Búzios recebe amigos, parceiros e colaboradores em comemoração ao aniversário de 5 anos. Inaugurada a central de monitoramento de Búzios e as câmeras já estão funcionando. Fórum da Guarda Municipal movimenta a cidade e lota o cine-teatro do INEF na raza. Momento do esporte com o comentarista Alex Sheik. E o primeiro torneio de videogame realizado nos estúdios da TV Búzios. Na série Crônicas de Búzios, desta edição, você vai conhecer o paraíso escondido na Praia da Marina. Notícias Internacionais. Anunciado o Prêmio Nobel da Paz. E você vai com a gente até a cidade de Praga, capital da República Tcheca, na ponte onde foi gravado o filme Missão Impossível. Está no ar mais uma edição do Noticiário Repórter TV Búzios. Com notícias de armação dos Búzios do Brasil e do mundo. Música Olá! Você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em armação dos Búzios. A TV Búzios comemorou o quinto aniversário de suas atividades entre amigos, parceiros e colaboradores em jantar realizado no núcleo de gravações na raza. A abertura da noite ficou com a apresentação do especial TV Búzios 5 anos, contando a história da TV através dos depoimentos desde os seus fundadores. Em seguida, foram entregues aos convidados pelo diretor-presidente José Gonzaga de Souza certificados e homenagens pela contribuição de cada um para o sucesso ao longo dos cinco anos de existência. Vamos assistir agora alguns momentos da festa. Música 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 Foi inaugurado o Centro de Monitoramento de Búzios na Praça Santos Dumont, ao lado da Polícia Militar. Trata-se de uma grande conquista e de uma importante ferramenta de utilidade pública e segurança para o município. 40 câmeras já estão em funcionamento, localizadas na Rua das Pedras, Armação, Pórtico e São José. Outras 77 câmeras de segurança serão instaladas em breve em todos os bairros de Búzios. A central de monitoramento é operada pela Guarda Municipal e trabalha em conjunto com a Polícia Militar. Um avanço na área de segurança para a população buziana. Com certeza. O primeiro fórum de guardas civis municipais aconteceu no Cine Teatro Raza do INEP, em comemoração ao Dia Nacional da Guarda Municipal. Temas de grande importância foram abordados, como a alteração da lei que regulamenta o uso de armamento da corporação, a necessidade da distribuição de cargos como plano de carreira do servidor, assim como a urgência em estabelecer um local para abrigar a sede da GM no município. A TV Búzios registrou a presença da deputada estadual Márcia Giovanni, do vereador do Rio de Janeiro, Jones Moura, e demais autoridades. Vamos assistir a entrevista do repórter Jonathan Marques com o presidente da Associação da Guarda Municipal, Marcos Sodré. Neste momento, nós estamos com o GCM Sodré, ele que é o presidente da Associação das Guardas Municipais Civil de Armação dos Búzios. E estará nos contando um pouquinho sobre como foi esse primeiro fórum da nossa cidade? Graças a Deus, com muito trabalho, o fórum foi um sucesso. Recebemos autoridades aqui estadual, regional, guardas civis da região inteira, debatendo esse novo papel da Guarda Civil Municipal no cenário de segurança pública, e eu acredito que o nosso objetivo foi alcançado. Me nos conte uma coisa, nós temos algumas dúvidas, que a população também tem dúvida. A Guarda, ela tem o poder de polícia de trânsito, não tem, a polícia de proximidade, como funciona isso? Isso aí já é matéria pacificada pelo STF, né? A Guarda Civil Municipal, ela tem total atribuição no trânsito, e ela é também hoje, pela Lei 13.022 de 2014, ela recebeu atribuições de uma polícia de proximidade, de uma polícia preventiva, né? Enquanto a Polícia Militar, ela faz o trabalho ostensivo, ela age após o cometimento do crime, a Guarda Civil Municipal, ela age na prevenção ao crime, através da presença dos seus agentes nas ruas, através de rondas efetivas. Então, a presença do Guarda Municipal, ela inibe o cometimento do crime, e também o Guarda Municipal, ele tem o dever de agir em situações de flagrante delito. E agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, que foi uma das perguntas aqui, feita pela mesa do fórum. O senhor, como presidente da associação, a Guarda Municipal de Armação dos Búzios, quer o armamento ou não? O nosso posicionamento, ele não pode ser diferente daquele que reza a lei. A Lei Federal 13.022, ela diz que a Guarda Civil Municipal, ela é uma instituição uniformizada, armada. Então, a Guarda Civil Municipal, no Brasil inteiro, isso aí não tem como correr disso, ela será armada. Então, o nosso posicionamento, como Guarda Civil de Armação dos Búzios, como presidente da associação, é de que isso inevitavelmente vai acontecer, e de que a lei seja cumprida. Mas para essa armamentação, a Guarda Municipal precisa de uma qualificação. Isso vem acontecendo? Nós vimos aqui nas redes sociais alguns grupos em cursos e vem acontecendo ou não? Então, os cursos que vêm acontecendo, que os Guardas Civil Municipais de Búzios participam, são cursos montados por outras guardas e que a gente vai, por vontade própria, participar. Porque os Guardas Municipais, eles são muito aguerridos nessa questão e buscam qualificação. Mas, é óbvio, o armamento, ele é a última etapa do cumprimento da Lei 13.022. Antes de dar o armamento na mão do Guarda Civil Municipal, ele vai passar por testes psicológicos, ele vai passar por treinamento funcional. Então, não é de qualquer forma que isso vai acontecer. Não haverá Guarda Municipal na rua, despreparado, com arma na mão ou arma na cintura. A população pode ficar tranquila quanto a isso. A população só tem a ganhar com uma Guarda Municipal bem equipada, bem preparada, armada. Então, a gente, nós, Guardas Municipais, temos e queremos contribuir demais com a segurança pública da nossa cidade. Aqui nós vemos que nós tivemos deputado estadual presente, o presidente do Sindicato de Guarda Municipal do Rio de Janeiro, vereadores, autoridades e até a Guarda Municipal da nossa cidade e de outras cidades vizinhas. O senhor tem alguma consideração, agradecimento a fazer? Todos os agradecimentos possíveis à deputada Márcia Giovanni, que deixou de comparecer um compromisso na LERJ para estar aqui conosco. O vereador da capital, Joanes Moura, que é Guarda Municipal. O João Bonfim, presidente do Sim Guardas, do Sindicato do Rio de Janeiro. Outros presidentes da associação que tiveram aqui, as Guardas Municipais da região. O meu muito obrigado e contem com a Guarda Municipal de Búzios, contem com a Associação dos Guardas Civis Municipais de Amoção dos Búzios, para juntos lutarmos para conquistar todos os objetivos que a nossa categoria pretende. Sempre que a Guarda Municipal precisar, conte com a TV Búzios, nós estamos aí de braços abertos para recebê-los. Muito obrigado a vocês também por prestigiar o nosso evento, pela presença de vocês e pela cobertura. Muito obrigado. Búzios promoveu neste sábado a campanha de vacinação contra a raiva, para animais, a partir de quatro meses de idade, em todas as unidades de saúde do município. A vacinação é gratuita, tem validade de um ano e é obrigatória. Não deixe de vacinar o seu amigo. O nosso melhor amigo. Verdade. A AMAB, a Associação das Mulheres de Armação dos Búzios, fundada em 1995, convida para a realização da Assembleia Geral na Câmara Municipal, na próxima quarta-feira, às 18 horas. A atual presidente, a senhora Maria Luísa Freitas, esclarece os assuntos da pauta, apresentação da nova diretoria, recadastramento dos associados, reabertura da Casa da Mulher e a apresentação das novas propostas e ações. Nós vamos para o intervalo com apoio cultural e voltamos em seguida com o momento do esporte, com o comentarista esportivo Alex Cheio, que vai contar com a gente como foi o primeiro torneio de videogame produzido pela TV Búzios. Música E agora, aquele momento aguardado, que é o momento do esporte, com o comentarista esportivo Alex Cheio, que mais uma vez aqui nos estúdios do repórter TV Búzios. E a gente quer abrir o nosso bloco, dando parabéns, Cheio, pela iniciativa de realizar o primeiro torneio de videogame aqui na TV Búzios com a transmissão ao vivo. A gente sabe que tudo que a gente faz, que a gente dá um pontapé inicial, é sempre um desafio. O que você tem para falar para a gente sobre o torneio que aconteceu aqui? Tati, obrigado mais uma vez. Bom por estar aqui com vocês. Falar que eu estou muito feliz, foi o primeiro. A gente tinha esse projeto há muito tempo, eu não conseguia realizar. Hoje, com a TV Búzios, a gente tem condições de estar realizando um projeto legal. Hoje, a gente olha para trás, e vê quantos esportes foram colocados na Olimpíada. Esse é um dos esportes que a gente quer colocar na Olimpíada. E a gente está colocando Búzios nesse cenário. Vieram bons jogadores, os jogos foram muito participativos, os jogadores, a torcida aqui também. Foi legal, tivemos alguns apoiadores. Então, vou dar o nome dos belezardos. Sim, dos vencedores. Dos vencedores. Em primeiro lugar foi o Juan. O Juan jogou muito bem. Eu já sabia, já conhecia alguns jogadores. Os quatro que chegaram na final, realmente, eu já sabia que eram difíceis de ganhar. O Juan ganhou em primeiro lugar e recebeu de presente um jantar no Buda Beach com um acompanhante. Vai estar ali num lugar maravilhoso. Poderoso, hein? Parabéns para o Juan. Em segundo lugar foi o Jonas. O Jonas também jogou muito bem e ganhou um passeio de lancha na Nautica Búzios. Nosso parceiro ali cedeu também um passeio também com um acompanhante nas caixas de Búzios. Em terceiro lugar foi o Thiago, que é Thiago Juan também. Ele foi em terceiro lugar e ganhou uma chuteira Nike do nosso amigo Israel, que trabalha com essas chuteiras Nike. vem alegrando os jogadores de futebol de Búzios. E o quarto lugar foi o Caio. O Caio também, eu já conheço o Caio, também gosta muito, joga e ganhou um corte de cabelo ali no Beauty and Barber. Que beleza! A premiação, então, arrebentou, né? Olha, vou até treinar um pouquinho para participar também. Então, foi muito bom e tinha muitas pessoas, as pessoas estão me ligando muito. Quando vai ser o próximo, que a gente assistiu? Eu quero participar também, quero escrever. Então, foi muito bom o retorno das pessoas, que as pessoas que assistiram e as que não puderam estar aqui me ligando, agora até de manhã não acordaram, pedindo para saber já quando é o próximo para poder participar. Uma curiosidade aqui, talvez o que a gente está nos assistindo não saiba, tinha idade média, limite de idade mínimo, máxima para participar? Como é que era isso? Isso, foi bom você falar, porque a gente fez de 18 anos em diante. pode participar mesmo? Pode. Sim que o pai estiver presente. Se o pai estiver presente, isso, é o pai ou a mãe, não pode ser irmão mais velho, não pode ser ninguém. O pai ou a mãe presente, como teve um menino aqui também que veio, não chegou a ganhar, mas participou, mas o pai estava presente, autorizando o garoto estar, acho que 17 anos, mais ou menos, na idade, mas é de menor e a gente tem que respeitar essa lei. Tá, e eu vou sugerir que no próximo sábado a gente traga aqui o vencedor para a gente conversar com ele. Muito boa ideia. Então já está feito o convite. Juan, você vem aqui para falar da experiência e para a gente divulgar um segundo. Já tem previsão no número 2? A gente está estudando já. Tá bom? Em breve a gente vai estar anunciando aqui no repórter. E vai bombar, hein? A gente vai estar aqui acompanhando. Muito obrigada, Sheik, sucesso. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Fique agora com mais um episódio da série Crônicas de Búzios. Nesta edição você vai conhecer um paraíso escondido, a Praia da Marina. Se existe um lugar em Búzios que permanece com ares de exclusividade para os seus moradores, este lugar é a Praia da Marina. Acredite? Aqui ainda é possível ouvir o vento tocando as árvores e o som das ondas do mar quebrando na praia. Tem cheiro de maresia no ar. Silêncio. Com suas amplas e requentadas residências à beira-mar, afortunados moradores dividem a vizinhança com bosques nativos em meio às discretas e sofisticadas pousadas procuradas pelos clientes de alto padrão em busca de sossego e tranquilidade. Cenário único. local ideal para os pescadores imaginarem suas grandes histórias para contar. A seguir o intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias da região dos lagos. Mãe, posso arrumar a cama por você. Eu posso trocar as lâmpadas da sala por você. Eu posso chegar cedo em casa por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Malografia. Se eu não fizer por você, faz um golinho. Se você tem mais de 40 anos, faça mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você. A acadêmica e membro da LARI, Academia de Letras e Arte Guziana, a professora Vera Lilia, lançou essa semana em Cabo Frio o livro de sua autoria. Eu, você e as palavras no Café Cultural Piat Sanavona. A festa foi organizada por Iva Maria e contou com participação de diversos artistas da região dos LARIs. A noite reuniu literatura, arte, música e dança. E muitos amigos, é claro. Parabéns, Vera Lilian. Você merece esse sucesso. É verdade. Parabéns, Vera. Acontece em São Pedro da Aldeia a primeira feira de Catos e Suculentas no Jardim Parque com promoções, exposição e oficina. A entrada é gratuita e a amostra fica ao lado do pronto-socorro municipal de São Pedro no quilômetro 20 da RJ 140. Vamos para mais um intervalo com apoio cultural e voltamos no próximo bloco com as notícias nacionais. Trabalhando com as melhores marcas do mercado nacional e produtos importados, a Ingeluz tem tudo o que você precisa para a realização de qualquer projeto. Desde materiais elétricos até equipamentos hidráulicos, metais, produtos de utilidade doméstica, lazer, jardinagem e decoração de interiores. Venha nos fazer uma visita e conheça o nosso showroom. Aqui você encontra preços competitivos e atendimento personalizado. Ingeluz, em Cabo Frio e Búzios. Voltamos com as notícias nacionais. O consagrado e internacional Cirque du Soleil está de volta ao Brasil e apresenta em São Paulo o seu novo espetáculo, A Maluna, uma ilha misteriosa governada por deusas. Shows de acrobacia em gangorras, barras irregulares e mergulhos em gigantescas taças de água são alguns dos ingredientes que compõem o belíssimo espetáculo que é sucesso de público em todo o mundo. Imperdível! Os cariocas terão o privilégio de assistir a Maluna a partir do final do ano e a temporada do Cirque du Soleil no Rio segue em janeiro de 2018. É lindo mesmo! Você conhece o Parque Estadual do Jalapão? É uma unidade de proteção brasileira a leste do estado do Tocantins. A região possui grande quantidade de nascentes com águas borbolhãs devido ao fenômeno natural conhecido por ressurgência da água. Imensos planaltos entrecortados por rios, cachoeiras e lagoas cristalinas com vegetação nativa exuberante. Quem sabe não é o seu próximo destino nas férias. É! Muito bom! E em seguida o nosso último bloco com as notícias internacionais. Aproveitando o dia mundial de luta contra a AIDS queremos saber você é ele é e eles não ele esconde mas é já ele não é não ela não admite mas é ela não nunca ele é não assume mas é e você é? Você é preconceituoso? A AIDS não tem preconceito Foi anunciado o vencedor do prêmio Nobel da Paz de 2017 a ONG Campanha Internacional para Abolição de Armas Nucleares ICAM comemorou em Genebra na Suíça a notícia da vitória junto aos ativistas antinucleares de todo o mundo o planeta precisa de iniciativas como essa né Cacias? E para encerrar vamos dar um giro pela capital da República Tcheca Praga uma das mais belas cidades construídas na atualidade a ponte que você vê é a Charles Bridge e foi o cenário do filme Missão Impossível estrelado por Tom Cruise quem não se lembra dessas cenas né John? Vale a pena rever a bela arquitetura clássica visitada por turistas de todo o mundo Bom passeio para quem está de férias por lá E esta foi mais uma edição do nosso noticiário semanal Esperamos por você no próximo sábado às 20 horas e agradecemos a sua audiência lembrando que podemos voltar a qualquer momento com o plantão repórter TV Búzios Deixe os seus comentários e sugestões Teremos um grande prazer em saber qual é a notícia que você quer ver E agora uma pausa eu quero desejar parabéns à equipe do repórter TV Búzios que completa essa semana seis meses de produção a toda a equipe pelo esforço pelo companheirismo pela seriedade no trabalho o nosso parabéns 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 a você Cátia também está na condução desse programa parabéns você pode assistir essas e outras importantes matérias em nossa programação através do seu celular tablet computador todos os dispositivos móveis eu sou Jonathan Marques eu sou Cátia Paraguês TV Búzios canal 10 cinco anos com o melhor de Búzios para você Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL